Ah, é sábado, 7 e 1 da noite, eu saí da minha casa, eu literalmente entrei no jogo agora e eu ia chegar no Meketraff para iniciar o vídeo e ele foi embora. Não, a gente vai interrogar ele. Ele correu para a base dele. Ah, eu vou lá. E agora? O jogo virou eu que estou na sua casa agora. E aí? Senhor, por que eu entro no servidor 7 e 1 da noite e tem um stalker na frente da minha casa? Desexplique. Sabe quando você recebe uma mensagem do Discord, você tem que responder rapidão? Ah, é assunto sério? Ah, então, aí eu esqueci que eu estava lá no servidor. É, pô, pode ficar tranquilo, tá? Meus itens estão longe, você não vai conseguir mais roubar, tá bom? Mas eu não ia roubar, não. Estou sabendo, estou sabendo, todo mundo fala isso. Meketraff, eu estou falando que esse negócio aí está doido, né? Na real, Meketraff, eu estava pensando aqui e esses dias, na real, ontem, eu fui até a Farland. Na real, deixa eu até te mostrar. Meketraff, você merece? Fica aqui porque eu acho que você não deveria ir para lá que não é seguro, não. Isso aqui é o seu jeito Farland. Para quem não sabe o que é Farland, eu mostro as coordenadas para vocês. É basicamente 30 milhões, 30 milhões. Em outras palavras, eu estou a 42 milhões, 426 mil, 856 blocos da minha casa. E o motivo de eu ter vindo para tão longe aqui é porque estão roubados os meus itens. Como eu sei, assim, não vou dizer que ele estava me roubar e não me roubar também, eu tinha me roubar, mas vocês entenderam onde eu quero chegar, né? E o motivo de eu ter vindo para tão longe é para colocar o meu sistema de bolsa aqui e eu ficar seguro, mas eu cometi um grande erro. É, eu fiz isso, mas o meu sistema de autocraft está aqui, então meio que meus itens continuam aqui, o que significa que eu tenho que dar um jeito de pegar tudo isso daqui e mandar para lá. A questão é como? Na real, eu tenho uma ideia. O delete é a solução. Aquele que tem uma base que parece um Playstation 5 com um umidificador de ar, só que ele não está no computador. Então vamos mandar um zap para ele. O deletinho, eu posso fazer 5 cardboard box do seu mod e deixar 5 na sua casa como pagamento? Bom, eu vou partir da ideia que ele vai deixar, então vamos fazer. Para quem não sabe, cardboard box do mod do deletinho é basicamente uma caixa de papelão. Olha, ele está gravando áudio. Ih, ele tirou o sistema de bolsa dele daqui também. Estou falando que a galera está roubando? Se bem que eu estava indo na casa dele fazer o mesmo, né? Olha, ele respondeu aqui. Aí que você se engana, meu querido, porque eu fiquei o dia inteiro construindo e configurando a minha lojinha linda lá no spawn. E tem para vender lá bonitinho para você, vai. Só chegar lá na cidade. Uh! Bom, melhor ainda então. Eu acho que essa aqui é a loja do deletinho, é bem a cara dele. Vamos ver o que tem aqui. Caixa. Crafter automático, não quero. Baú gigante, não quero. Bateria, não quero. Gerador, não quero. Ah, aqui. Caixa de papelão reciclado. 10 contra 16. Deixa eu colocar aqui no caixa, né? A parte de box é bem fácil. O pessoal sabe que eu que paguei as coisas, porque eu sempre pago com nota de 1. Aliás, eu vou melhorar os preços da minha loja de minérios ainda hoje e eu também vou colocar nela de rita à venda. Mas antes, vamos resolver aquilo. Olha só como isso aqui é roubado. Eu venho literalmente aqui, ó. E esses daqui não dá para colocar na caixa de papelão, né? Mas tudo bem. É, acho que foi tudo. Prontinho. Não está bonito ainda, porque eu não pretendo fazer minha base aqui ainda. Esperando vocês verem se vocês querem no vídeo. Mas está legal. Agora, tem mais um passo que eu queria fazer. Para quem sabe, eu tenho muitos minérios. Como, por exemplo, 7 mil ferros aqui. Que, ó. Dá para transformar em pouquinho ferro, né? Aí, ó. Virou só 5.365 ferros. Mais de nada. E fazendo isso tudo, eu lembrei de uma coisa. Eu estou nessa fase de explorar limites do Minecraft. E eu quero fazer minha base em breve. E pensando nisso tudo, eu lembrei da fornalha do Tinkers. É. Chegamos nela finalmente, né? Essa aqui é a minha fornalha do Tinkers. Enquanto eu fazia alguns poucos upgrades para minha picareta, que eu quero fazer mais ainda, por sinal. Eu lotei ela com simplesmente praticamente nada. Além dela ter pouquíssimo espaço aqui dentro, cabendo basicamente 16, cerca de 20 blocos. Eu tenho só 18 espaços para item aqui dentro. O que é muito pouco. E isso me fez pensar. Eu quero expandir essa fornalha. Mas eu não tinha uma motivação até que isso aconteceu. Fala, é zica. Como é que você está, meu bom? Cara, por que a cada dia que passa você parece mais um daqueles caras vendedor ambulante da praia? Não sei, ué. Mano, tu tem uma zona. Esse negócio aí, uma carne, uma roupa colorida e estava com um machado gigante. Mano, eu gosto de ser extravagante, LG. Esse é o meu som. Meu Deus! Mano, deixa a gente mostrar a minha asazinha aqui, ó. Cadê? Ó. Ok, né? Cadê a armadura? Cadê as ferramentas? Cadê os apreteres? Assim, pronto. Tá melhor, tá melhor, tá melhor. Vamos dar assim agora. Ah, não, pera aí. Deixa eu mostrar mais coisa aqui. Não, LG, calma aí, ó. Tem que ser algo assim. Assim? Ah, tá. Isso. Assim. Tá legal agora? Tá, tá, tá maneiro. Cara, tem minhas dúvidas. Bom, eu vim aqui por um motivo especial, na real. Você não quer me fazer um favor, não, LG? Depende, o que você quer? Então, eu tô ligado que você é o cara que mexe com o mod do Tinkers, né? Inclusive, você tem uma super fornalha ali, eu tava dando uma olhada. Ué, eu tenho a fornalhinha do Tinkers aqui. Você quer duplicar algum minério? Quer fundir algum minério? O que você quer? Na verdade, eu achei uma forma bem interessante de conseguir muito ouro. Só que eu ia precisar da tua fornalha pra isso funcionar. Hum, entendi onde você quer chegar. Ah, pô, essa fornalha aqui não está à venda. Eu posso te vender uma fornalha gigante. Então, eu ia falar exatamente isso. Essa aqui nem vai servir pro que eu quero. Eu preciso de uma, pelo menos, umas 10 vezes maior que essa, LG. No mínimo 10 vezes? No mínimo 10 vezes. Tá, e tem que ser na sua casa ou o quê? Na verdade, seria bom. Mas eu não sei. Depende. Se você só puder fazer por aqui, eu uso aqui mesmo. Tá, vamos fazer o seguinte, eu faço uma fornalha gigante e crio um teleporte daqueles que você só pisa e vai pra lá, que tal? Ah, pode ser, maneiro, pode ser. Bom, eu falei que tinha um motivo, né? Aí, ó, o Abu pediu uma fornalha gigante. E ele vai pagar com uma coisa muito, muito importante. Mas eu não vou revelar ainda o que ele pediu. Porque as coisas que ele vai conseguir pra mim é pra uma coisa muito importante. O que eu tô querendo fazer há muito tempo? E pode anotar que é uma coisa que vocês nunca viram ninguém fazer antes, ainda mais desse jeito. Enfim, vamos atrás de fazer essa fornalhona agora. Eu tenho uma ideia boa. O primeiro passo é desenvolver que tipos de fornalha eu quero fazer e o que eu quero que tenha nela. E olhando aqui, tem bastante blocos, como o controlador e esses todos os outros aqui. Tem um que eu achei bem legal, que é até uma escada. O rolê é... Eu não sei qual que eu quero fazer. Vamos começar pelo básico, então. O básico, eu preciso de tijolo. E o tijolo, eu preciso de grout. Que grout basicamente rejunte. Areia, cascalho e argila. E até onde eu sei, eu não tenho nenhum método bom pra pegar argila. O que dá pra fazer é uma PAD Supremium. Se eu deixar ela com... Se eu deixar ela mais rápida, além de ser indestrutível, ela vai quebrar as coisas num só segundo. Eu acho que isso vai ser bom. Vamos aqui pra nossa Fire Lens, que é onde estão os nossos itens. E vamos fazer isso. O primeiro passo é uma PAD Diamante. Fácil. Fazemos uma PAD Inferium, que eu acho que já é melhor. Vamos ver. É... É mais ou menos. Evoluímos ela pra Prudentium. Eu não senti a mínima diferença. Evoluímos ela pra Tertium. Mano, agora tem que ter diferença, vai. Tá mais rápido, mas ainda tá meio porcaria. Não vou mentir não. Agora tá de Império. Tem que ser melhor. Até choveu. Agora sim, ó. É um clique e quebra. Se eu tiver embaixo da água, vamos ver. Ainda demora um pouco, então. Então agora a gente faz o passo final. Vamos transformar ela numa PAD Supremium. Nível máximo e indestrutível. Tá rápido, mas ainda não o suficiente. Mas que engraçado, tá chovendo na Fire Lens aqui também, né? Normalmente, quando tá chovendo, vamos supor aqui, ó. Em São Paulo, aqui no Rio de Janeiro, não tá chovendo, né? Mas aqui tá chovendo nos 30 milhão e no zero zero, né? Incrível, né? De qualquer forma, pra colocar o upgrade, pra nossa pá funcionar melhor, a gente vai usar esse altar. E é fazendo esses quatro níveis de upgrade pra nossa pá. Vamos começar pelo mais básico. A gente faz o Natunede, que é o Augmente. Não sei traduzir isso, não. E tora ele aqui no meio, assim. Pega pro Dente, um picareta. E espera. Pronto. Nossa página deve estar um pouquinho que seja melhor. Vamos testar aqui embaixo da água. Não sentia muita diferença ainda não. Vamos pro nível 2. Tira o upgrade. Coloca ele aqui no meio. E agora vai ser quatro essências laranjas e de novo quatro picareta de ferro. Eita lá! Muito bonitinho. Temos aqui o Augmente nível 2. Vamos ver. Ainda não. Vamos lá, do nível 2 para o nível 3. O nível 3 é quatro picareta de diamante, já melhorou. E quatro essências azul de Imperium. Eu vou ter que mandar fazer o diamante. Vamos lá. Boa, nível 3. Lá e... Assim, não foi instantâneo, mas quebrou mais do que eu imaginava. Legal, vamos evoluir mais. Eu acho que só falta o último nível agora, né? Esse é o 3, só vai até nível 4. É, só vai até nível 4. Quatro essências vermelhas e mais quatro picaretas. Facinho. E tá lá. Último nível. Será que mudou? Mano, eu sei que agora eu vou testar um pouco mais longe. Aqui tá bom. Continuando sendo instantâneo, mas quebrou bastante. Bom, terra e cascalho eu tenho praticamente infinito. Na real, eu posso pegar esse cascalho que eu tenho, jogar fora e mandar fazer mil. Eu consigo. E com areia também. Eu só não tenho argila, então eu vou ter que buscar ela manualmente. E eu acho que eu tô com um vice em Firelands. Eu quase cogitei buscar lá. Mas tem como negar, né? É muito legal, mano. É a Firelands, tá ligado? Mas vamos pra mais longe porque eu não quero estragar o mapa, não. Gente, olha isso, mano. Eu fui mandar essas coisas que eu tinha gravado agora pro editor. E quando eu voltei, meu jogo tava andando ainda sozinho. Olha a altura que eu tô. 400. Vamos descer. Mano, onde eu vim parar? Eu nem queria tá voando, tô voando sem querer. É um nome de coral. Por mais que o nome de coral seja lindo, é um grande problema. Porque nele não nasce coral, né? Quer dizer, não nasce argila. Prontinho. Tamo de dia, tamo num pântano. E aqui tem o que eu quero. Eu acho que eu vou fazer esse upgrade aqui também, pra gente poder respirar embaixo da água. Pera aí. É, eu perdi o meu efeito de vida extra. Tanto que minha vida talvez esteja menor. Mas, respiro embaixo da água. Na realidade, percebi que com essa pá aqui, é melhor eu só quebrar do que eu segurar o botão de quebrar só os blocos que eu tô segurando. Por causa que daí não gasta fome. Essa pá é muito boa, na real. Ó, fácil. Eu não dei quase nada e olha quanto eu já tenho. Já temos 800. Eu vou tentar juntar 5 mil. Eu acho que é o suficiente. Mano, 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 o que que é isso? Então, largar tudo de três cabeças. Largar tudo, me ataca não. Só quero argila, tá? Acho que o mais legal é não ter que se preocupar, porque como essa pá aqui é indestrutível, não vai ser que nem aquela outra ferramenta que eu tinha. Que acaba a energia, acaba a minha fome, acaba a durabilidade, porque ela não gasta nada. Ela não gasta fome, igual a outra ferramenta. Ela não gasta energia, igual a outra ferramenta. E eu posso quebrar as coisas voando. Então, eu não tenho nenhum problema mesmo. Valeu muito a pena ter feito. Olha isso. Eu não preciso nem quebrar o bloco certo. E eu já lotei o inventário. Mano, o meu sonho é que alguém esteja andando aqui no servidor e fale, mano, por que que tem tanto buraco aqui? Quer saber? Esse me deixou uma coisa na minha cabeça. Eu vou deixar uma marca aqui. Do nada. Vai ter só esse quadrado aqui. Ó, eu descobri mais uma funcionalidade. Se eu ficar agachado na hora, ele quebra só um bloco, ó. Daí ele quebra certinho. Já temos 2.400. Estamos chegando lá. Bora. Gente, estou chegando em casa e eu trouxe uma surpresa. Sei onde eu coloco isso. Vai ser aqui com as galinhas. Gente, eu achei um porco de cenoura dourada. Eu sei lá pra quem quiser com isso aqui, mas... Oi. Mas achei legal e eu peguei. Tá ligado, McTrash? Você tá bem McTrash. Bom, agora é o seguinte. Como eu já tenho muita argila, eu e o McTrash vamos fazer muito reboco. Vulgo esse tijolo aqui pra poder fazer tudo que a gente precisa. E tem dois jeitos. Um desses jeitos é misturando areia, cascalho e bloco de argila. E outro só misturando argila pronta. Vamos usar ele. Porque daí a gente já consegue pegar tudo no nosso sistema. E eu me empolguei um pouco. Eu peguei 8.500, tá? Ó, faço assim. E a gente lota o inventário. O único problema é que esses blocos aqui precisam ser esquentados. E eu não tô com a minha fornalha aqui. Então deixa eu ver se alguma loja que vende alguma fornalha. Pior que nenhuma das lojas que vende fornalha. Deixa eu ver se eu consigo fazer outra então. Fornalha nível 1. Fornalha nível 2. E eu tenho mais uma nível 1, não sei porquê. Fornalha nível 4. Fornalha nível 5. E por incrível que pareça, tá faltando coisa pra fazer a fornalha do nível máximo. Deixa eu dar uma olhada como tem nas coisas lá na Fire Lens. Pera aí. Era pra ter, mas o sistema tá travado aqui. Olha, nada a ver. Ah, eu sei o porquê. É por conta disso, ó. Eu tenho que botar um upgrade de stack aqui e aqui. Pra ele poder movimentar em vez de um item por vez, movimentar um pack de item. Então agora, se eu clicar aqui, eu com certeza vou ter. Pronto, Make a Treff, deu certo. Vamos fazer os tijolos pra nossa fornalhona. Agora, por mais que tenha muito jeito de resolver isso, eu acho que menos é mais. Vamos colocar a fornalha aqui. Fazer 2 funil de madeira. Vai virar 2 funil de ouro. Que é a mesma coisa que um funil, só que é mais rápido. Um baú de cristal aqui pra guardar itens. Mano, e o Make a Treff que veio aqui comigo na Fireland e quase morreu. Fungo do Nether. Um pó de blaze. Três garrafinhas. Poção estranha. Melancia com oor. Pólvora. Na real, pó de pedra luminosa. Agora sim pólvora, porque temos vida em Santana 2. Prontinho. Make a Treff. Você tá com 3,5. 5,5. Ah, tá, esse é o máximo. Vou guardar um pra depois, então. Vem pra cá e vamos pra casa. Pronto, tá em segurança. Vou até guardar isso aqui agora. A parte boa é que eu aproveitei nesse meio tempo. Fiz o bolo de Obsidian. Joga tudo aqui. Coloca uns carvãozinhos. Uh! Agora sim. Foi tudo. Agora vamos fazer as peças essenciais pra fornalha funcionar. Que são essas três. A primeira é o Smelter Recontroller. Pra fazer ela, eu preciso de um Ceará de Reader e cobre. O Ceará de Reader faz assim. E o cobre é só derretendo essa fornalha aqui que eu já tenho. Coloca o Reader aqui e tora cobre nele. Pronto. O item básico a gente tem. O cérebro da fornalha. Agora a gente precisa de mais dois. O tanque e esse daqui. Pronto. E pronto. Pra fornalha funcionar na prática, temos tudo já. Vamos fazer uma. Bom, pra não ficar uma coisa muito feia aqui perto de onde todo mundo mora. Deixa eu escolher um local legal pra fazer. Vamos seguir em linha reta aqui e vamos escolher algum local bonito. Aqui parece um lugar legal. Vamos testar. Coração da fornalha. Tanque. Dreno. E ó, aqui ele marca os locais que eu posso construir, né? Se eu não me engano, pra uma fornalha funcionar, no mínimo, ela tem que ser assim, olha. Ó, três em cada cantinho aqui, bonitinho. Vamos ver. Já tá funcionando. Tem algum balde de lava aqui? Tenho. Essa daqui já é uma fornalha funcional. O problema dela é que ela aguenta basicamente 18 blocos só. Isso não tá nem perto do que a gente quer. Graças a essa varinha de construção, a gente vai poder aumentar a fornalha. Esse é o tamanho atual dela. Vamos ver se ela consegue esquentar um pack de naderita. Ela consegue. E sobra espaço. Três packs e meio de naderita. Ela consegue um pack e 62. Não é o suficiente. Dá pra fazer mais? Dá. Eu quero quebrar o recorde. Eu quero ultrapassar todos os limites. Pera, eu tive uma ideia. Eu fiz tudo o que dava pra fazer aqui. O que falta pra poder fazer mais? Falta areia, né? Deixa eu mandar fazer mais areia, então, mil e vinte e quatro areias, mil e vinte e quatro cascalhos. Pronto. Já gastamos mais de três mil itens fazendo isso aqui. Mais de três mil areias, mais de três mil cascalhos, mais de três mil argilas. E o baú já tá enchendo. Só tem um problema. Enquanto eu fazia isso tudo, eu perdi o meu gato, o Meketreff. Ah, já achei. Meketreff, você tem que parar de ficar indo pros lugares sim, ô doido. Claro que dá pra ver a fornalha em qualquer lugar, né? Pronto. Agora vamos expandir mais essa fornalha. Pronto. Meu Deus, quanta coisa. Meu Deus, aqui tá marcando. Cabe exatamente três mil novecentos e sessenta itens. Quase sessenta e dois packs. Não é o suficiente. Peraí, eu tive mais ideia, Meketreff. Na verdade, talvez eu tivesse sendo meio bobo. Talvez tenha como sim eu conseguir fazer o Grote. Deixa eu pensar aqui, ó. Eu sei fazer argila, eu sei fazer areia. O que tá faltando? Tem como fazer argila. Eu não sabia só. Tá, então, teoricamente, eu sei fazer Grote agora. Vamos testar, fazer um só pra ver. É, eu sei fazer. E agora, eu vou ensinar minha fornalha a fazer o tijolinho. E com o tijolinho, eu vou ensinar a fazer o bloco. Eu não sei se vai funcionar muito bem, mas... Vamos testar. Vou mandar fazer dez packs. Bora, fornalha. Ó, tá sendo tudo craftado aqui. Pelo jeito, tá funcionando, então. Esse mecanismo aqui automático, ele é mais lento do que aquele que eu tinha. Mas ele funciona. O que dá pra fazer pra melhorar ele é o seguinte. Colocar um stack upgrade aqui. Aí ele vai pegar tudo de pack da fornalha mais rápido. Olha que engraçado, você tá entrando e saindo automaticamente. Agora sim. Olha isso aqui. Pronto. Demorou, mas foi. Temos 1.024 blocos. O que foi o suficiente pra lotar o nosso inventário. Eu quero saber o limite disso aqui, mano. Vai ser muito legal. Quebrou a varinha. Prontinho. Bem pequenininha, né? 4.608 itens. E eu tô na altura 200. Então, falta um pouquinho pra chegar no limite do Minecraft. A minha dúvida é, será que dá pra expandir pra baixo também, além disso? Quer saber a real? Eu vou fazer 4.064 itens. Vai demorar muito, mas eu vou fazer. Enquanto isso, meca-traff, vamos pra casa que tem umas coisas pra resolver. Meca-traff, se passou alguns minutos e eu acho que vou ter craftado bastante itens. Afinal, eu mandei fazer 4.000 e larguei no craft automático. Se até agora não tiver feito, vai ficar doido. Ah, até descarregou lá. Meu Deus. O servidor reiniciou, então descarregou aqui. Tá fazendo quantos ainda? Falta fazer todos. F, F. Você passou um tempo bem legal. Tanto que agora eu tenho 7 horas na minha máquina do tempo. Eu tinha até mais antes. A questão é, agora a gente vai conseguir. Ué, porque não tá colocando mais? Ah, chegamos no limite de altura do Mine. Agora, temos que descer. Quebrei dois blocos. A capacidade de descer é só um tiquinho. Eu quero ver agora o que acontece com o seguinte. Deixa eu vir pra cá. Quebra aqui, quebra aqui. Aparentemente, aumentou. Prontinho. Agora, meu Deus, como que eu vou entrar aqui, né? Vou ter que subir tudo e descer pra ver como que tá os blocos aqui dentro. Meu Deus. Olha o tamanho disso. Ah, olha o sangue aparecendo aqui, ó. Mano, essa fornalha tá muito doida. Cara, eu vou fazer essa fornalha de CTB de rock, não tô nem aí. Olha isso. Meu Deus. Eu vou ter que tirar essa parte aqui só pra não ficar tomando dano. Senão eu vou ficar tomando dano toda hora. Aparentemente, essa varinha, ela não constrói pra baixo. Então eu vou ter que quebrar tudo e ir subindo. Bom, nada que eu já não estivesse disposto a fazer, né? Acho que o mais fácil, na real, vai ser eu fazer o seguinte. Eu vim aqui na altura dos blocos, ó. Descer até a bedrock e depois limpar esse buraco todo aqui. Acho que vai ser mais prático. Bom, a bedrock eu não tenho como quebrar aqui. Então, só pra facilitar um pouco, vamos tampar essa parte aqui, né? Agora é só subir isso aqui. Mano, olha o tamanho disso. Cara, eu tô ficando de boca aberta. Tá muito surreal. Opa, tamo chegando. Ih, faltou um bloco aqui. E tá lá. Contemplem a fornalha do infinito. Ela passa das nuvens e também ela vai até a bedrock. Mano, olha isso. O item demora pra chegar. O item some. Mano, não, só pra vocês terem uma ideia do tamanho dessa fornalha. Eu vou pular daqui de cima pra vocês verem o tempo que demora pra chegar até lá embaixo. Ó, sem cortes. Mano, eu tô ali... Meu Deus do céu. Meu Deus. Olha aqui, cheguei no meio agora. Mano, a fornalha do infinito é da hora, mano. Cara, tô animado. Agora o rolê é colocar esse bloco aqui. Entrei aqui pra testar e tá funcionando. Deixa eu fechar ela pra aumentar o espaço. Tirar esse estreco bobo e tá lá. Mano, eu tenho que colocar alguma coisa aqui pra testar, né? Na real, melhor do que testar ela, seria pegar a reação do apoio. Tive uma ideia. Mano, olha o quanto eu subi e não dá pra ver o final dessa fornalha, mano. Cara, isso aqui tá muito legal, né, moral? Deixa eu chamar o apoio pra ele ver o recorde mundial de fornalha. E a parte boa é que eu vou ganhar um item surreal em troca disso. E aí, zica, como é que você tá trazendo isso? Põe na minha cabeça, põe na minha cabeça. Não, não, põe na minha cabeça. Ué, será que consigo? Calma aí. Consegue, vai. Bruno, hein? Ih, mas eu não consigo enxergar nada. Será que dá pra me colocar no dummy também? Ah, não dá, velho. Isso é legal, né? Mas deixa ele aí, seguindo a vida dele. Ó, consegui. Eu fiz a fornalhinha. Ficou um pouco pequena, mas acho que vai dar pro gasto. E onde ela tá? Bom, lembra que eu falei que eu ia arrumar um jeito de você ir pra lá sempre que você quisesse? Ah, sim, aham. Então, eu achei que ia ficar meio feio em casa. Então, toma isso daqui, mas vem cá, desce dois andares. Pera, você fez aqui? Não, esse é o meu teleporte. Você vai ter, você tem o seu igual, entendeu? Clica aí, vai pra fornalha infinita. Então, ainda não decorei muito espaço, mas eu fiz a fornalha, pô. Caraca, um negócio gigante. Ué, tem vidro aqui, velho. É, tem pra baixo, tem pra cima. Fiz uma escadinha aqui, que eu não sei quando você voa. Dá pra subir pela parede aqui também, tá? Caraca, velho, que gigante. Mano, muito doido, né? Desse tamanho todo? Ah, pera aí, fica ali embaixo, fica ali embaixo. Ah, deixa eu colocar, eu vou colocar algum minério genérico pra derreter. Pera aí, deixa eu pegar, sei lá, um pack de ferro e deixa eu acelerar. Mano, a gente já viu uma fornalha gigante, mas não. Aí, ó. Que tamanho? Tá, tá, tá vendo? Aí, ó. Ih, pera aí, não aparece pra você o ferro? Não. Mano, aqui de cima aparece já. É tão longe que nem carrega, então, uma porra. Mas tá funcionando. Daqui de cima tu consegue ver os ferros que derreter. Pera aí, você chegou a fazer um teste pra ver quantos itens cabem de uma vez só pra assar? Cara, eu tenho certeza que cabe mais de 4 mil. Agora, depois disso, fiquei com preguiça de ver. Ah, meu Deus. Uma hora tu vai conseguir. Mas enfim, a porra, tá aí a fornalha, tá entregue, usa como quiser, quiser fazer alguma automação, mexer em qualquer coisa, pode fazer à vontade, beleza? É, na verdade, eu vou precisar de ti pra fazer outra coisa, mas tudo bem, tudo bem. Por hora, mano, perfeito, eleger. Mano, pera aí, esses blocos de ferro aqui na parede, você fica dando sopa? Ah, tava sobrando. Tava sobrando. Esse você não pode pegar, não. Eu acho que vai funcionar porque eu preciso, eleger, na moral. Tá, então a minha parte tu trata, a gente pode considerar entregue, né? É, aham, tá entregue, mano. Alegria. Então agora já sabem, né? Amanhã, coisa surreal da minha base. Clica ali na cara do Apu pra vocês verem mais vídeos de Stokes e aqui na minha pra ver a playlist completa da série. Tchau.